E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora, continuando com a nossa série Depraved, que vocês estão gostando muito Então mano, deixa o seu like que a gente vai continuar nessa série maravilhosa aqui, esse joguinho tá legal, tá bacana, tá envolvente e tal, delicioso mano E enfim, o que a gente vai fazer? Bem, a galera falando nos comentários que tem como botar pra patrulhar o cara aqui, mano, pelo jeito tem mesmo Eu tô vendo aqui, aparentemente existe uma maneira de, deve ter como botar pra patrulhar, né, aqui ó Working area, ahhh, entendi miserável, tem como colocar aqui a área de trabalho do cara, ahhh, isso é muito bom Bem galera, então eu vou colocar ele aqui perto da prefeitura, tá, colocar ele pra trabalhar perto da prefeitura, porque a prefeitura querendo ou não é dinheiro, velho Roubo de dinheiro, assalto de dinheiro, é muito mais, é, é muito mais pior, hahaha, é muito pior do que quando eles roubam um item do seu estoque, tá, um item é bem de boa Teve gente falando também pra eu vender água, cara, eu vou até dar uma olhada pra ver quanto que vale a água, a água vale 4 de grana, cara, nem compensa, tá Só se eu tiver tipo uma quantidade absurda mesmo de água pra vender Uma coisa que é interessante falar é que a água é limitada, tá, então a água ela vai acabando, por isso que não é muito interessante ficar vendendo também, né Mas enfim, eu realmente concordo que a gente tá com uma super produção imensa de água, né, e isso é verdade Mas enfim, não tem problema, eu vou esperar a água chegar nos 200 ali estocado, se chegar nos 200, mano, olha o cara todo fudido do último episódio ali sangrando Enfim, enfim, a gente agora vai começar a trazer os Saddlers, que é a classe média, né, para a nossa cidade Os caras já estão começando aqui a construir já, maravilha É, outra coisa, né, o jogo, eu não tô falando, mas o jogo entre esses vídeos que eu tô fazendo, ele tá tendo alguns updates Mas eles não tão adicionando conteúdo, eles tão pelo jeito corrigindo bugs e tudo mais O jogo de vez em quando, de vez em quando mesmo, dá algum crash quando eu vou abrir ele E, enfim, aparentemente eles tão trabalhando nisso aí, né Opa, alguém roubou aqui minha warehouse, ó O cara roubou aqui o que, mano, ele provavelmente deve ter roubado, sei lá, um pedaço de carne ou algo do tipo Eu não vou fazer nada, entendeu, deixa ele ir embora Tá, fui botar minha stink no offline, porque senão é complicado, né, velho, complica Então, ok, maravilha, então meu cara agora vai ficar, vai ficar andando aqui Outra coisa que seria interessante é falar o que o ladrão roubou, né, velho Opa, tem outro gunslinger, maravilha E esse cara aqui tem uma rifle, eita, cuzão Vou contratar, obviamente eu vou contratar Não só vou contratar, mas eu já vou aqui botar a área de trabalho dele Eu já sei onde eu vou botar a área de trabalho dele Eu vou botar aqui, cara, ó Entre as duas, os dois armazéns aqui, ó, tá vendo? Porque ele vai ficar andando aqui entre esses dois armazéns e defendendo eles Muito bom Então, ó, dica pra vocês Coloque os armazéns perto da prefeitura e perto um do outro Porque aí você meio que defende tudo de uma vez, né, velho Interessante E ele tá sem caso, cara Beleza, a gente compra uma casinha pra ele aqui A gente faz, a gente faz Tá, a casa aqui da classe média tá quase campoficou Aí, maravilha Ah, a casinha Cara, na verdade, entre esse barracão aqui e essa casa Eu acho que eu prefiro o barracão A casa é um pouquinho mais bonitinha Mas o barracão parece ser mais espaçoso Parece que o cara vai bater a cabeça e entrar nessa casa Que o barracão não, velho É altão, ó, pra você ver que maravilha Muito bom Ah, ok Será que vai vir a classe média já? Porque a classe média eu preciso de produzir bebida Essas paradas, né Eu não sei se eu já tô produzindo, pra ser sincero Ó, eu já tenho um pouco de bebida aqui Né, já dá pra ver Eu tenho roupa Eu tenho grão É, se eu não me engano também eu precisava de pão Né, coisa que eu ainda não tenho É, deixa eu ver aqui Eu tô construindo a... Ah, padaria, né Verdade, eu já tô construindo a padaria ali Cara, as construções tão começando aí bem rápido, tá Elas tão começando a desenvolver bem rápido Isso é muito bom, tá A gente vai conseguir aí agora Então um desenvolvimento bem da hora Ah, e também tem o saloon, né Que é o bar pro povo encher a cara, né A gente tá produzindo bebida alcoólica Mas não tem onde vender elas, né E é complicado Aí é complicado Mas enfim, tirando isso, mano Outra coisa também Meu orçamento Eu tô construindo muita coisa Muita construção E todas elas Olha pra você ver, mano A manutenção disso aqui é 30 por hora, velho A manutenção é muito grande Fazenda é 20 E essas outras construções que eu tô fazendo aqui Com certeza vão me dar mais despesa ainda E aparentemente a classe média não mudou não, galera Pelo jeito, provavelmente eu vou ter que construir o salão aqui E a padaria Pra fazer o bagulho aqui, né Pra fazer... Pra atrair a classe média Pra eles começarem... Aí, ó Ah, moleque Agora sim, ó Tá, filho Vai atrás dele Aí, ele foi Matou Aí Qual é? Pegou Aí, vai, vai, vai Vai, vai, pega ladrão Pega ladrão Nossa, assim, mano O cara tá tudo fodido, mano Só mais um tirinho Ah, velho Era um pesteleco, mano Um pesteleco O cara morria Ele ainda conseguiu fugir Mas não sei se ele conseguiu roubar Eu acho que ele não conseguiu roubar, não Não apareceu, né Que ele conseguiu roubar Provavelmente ele deve ser deixado pra trás Enfim Ou então o meu guarda aqui Ele deve ter prevenido o assalto Provavelmente Da hora Gostei Gostei, hein Então agora eu não preciso mais de ficar preocupando, né Galera Ficar defendendo por conta própria Muito bom A gente consegue prevenir os ataques Tá, eu construí três casas aqui de classe média Mas, cara Não adianta, né Eu não tenho como trair eles ainda Que cocôzinho Não é mesmo? Que cocôzinho Tá, eu vou precisar do salão E do bakery Tá, ok, galera Eu vou cortar o vídeo então, tá Pra gente dar aquela esperada marota, né E ver o que vai rolar aqui Quando eu conseguir essas paradas Mas nem tudo certo Bandido bom, bandido morto Se isso for verdade Estamos fazendo certo Porque a gente acabou de matar um aqui, velho O cara tava vindo roubar aqui Mano, é porque a riff dá muito dano, galera A riff dá dano pra caramba E ele pega muito longe Essa riff é muito boa O cara só lá, ó Pimba, pimba Acabou Foda é que ele tá sem cavalo, mano Ele devia tá montado num cavalo, velho Deixa eu pegar um cavalo pra ele aqui Cara, o guarda tem que ficar de cavalo Porque ele precisa de correr, né Atrás do cara Então É meio agarrado isso aí, mano Ficar sem cavalinho não dá, né Olha, o guardinha mora pertinho Lugar que ele trabalha Olha pra você ver Que coisa maravilhosa Tem que ficar de cavalo O problema é que esse cara aqui Ele tá sem casa, né, mano Opa, tem pessoas chegando É pessoas chegando? Ou não? Não sei Tem gente chegando ali, parece Ah, é É É Nossa, eu tenho sete pessoas sem casa, velho Inclusive o meu orçamento Já tá negativado Eu ainda não acabei de construir os negócios ainda Meu Deus Olha isso aqui Olha os mendigos na rua, velho Meu Deus Estamos tendo uma cracolândia aqui, velho Olha isso Cheio de gente espalhada pelas ruas dormindo aí, velho Cara, e a cidade tá começando a ficar muito grande, mano Realmente Transportar recursos de um lado pro outro Tá demorando quase um dia Você tá maluco? Galerinha Seguinte, mano Seguinte, cara Tá foda Tá É Tá foda O meu orçamento tá muito negativo Menos 64 Meu dinheiro tá acabando muito rápido Porque tá muito negativo Eu acabei de construir a padaria Já tá produzindo pãozinho ali já Acho que tem que produzir alguns pãos Deixar alguma coisa no estoque Pra que a classe média começar a vir E É, classe Eu tô falando classe média Mas é os Sadlers, tá Esses caras aí, tá Parece uns cowboy E Enfim É Eu vou vender um pouco de pedra Tá Eu tenho muita pedra Não é crack, tá Não se preocupe Eu não estou traficando Talvez Vender umas 20 Aqui Eu tenho 45 Vender umas 20 Porque, cara Eu preciso Preciso dar um jeito, mano É De pelo menos Ficar menos Menos falido Tá ligado Eu tô vendo aqui Que o cara não comprou Meias pedras Maldito Não comprou as pedras Uma coisa que tá foda É que eu tava construindo casa Aqui, ó E sobrou meio que uma parte Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Que sobrou um pedacinho ali Pois é, véi Sobrou um pedacinho ali E outra coisa, galera Eu tava vendo aqui, mano Eu acabei de descobrir Qual que são os limites Da cidade, tá Aqui, ó Quando eu fui construir a casa Foi até por isso Que eu cancelei a construção Aqui, ó Tá vendo essa bolota aí, ó É onde a cidade vai, mano Então a cidade O máximo tamanho que ela pode ter É isso aí, velho Puts, isso é foda, hein Isso aí é foda Eu não sei se tem como Aumentar essa área Ou algo do tipo Mas aqui, ó Fora disso Eu não tenho como construir Ou então isso pode ser Coisa da atualização Porque eu não lembro De ter isso, não, véi Eu não lembro Então, enfim Existe um limite, então Pra cidade Aí sim, galera Nesse caso Faz bastante sentido Você fundar outras cidades Porque Antes não tinha muito sentido Em fundar outras cidades Agora, como a cidade tem um limite De tamanho, né Aí sim Faz bastante sentido Porque Vai chegar um momento Que você vai precisar, né De De construir mais coisas E tal Em outras áreas Que não tem como Fazer, né Fora daqui Por exemplo, velho Olha pra você ver Se bem que pega até Opa, um residente Tá sendo atacado Aonde? 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 Cadê? Ah, aqui no meio Ah, é um ladrão, parça É um bandidão Olha, o bandidão Tá tentando matar O meu soldado Caralho, mano Ele tá matando, véi Cadê o outro cara aqui? Meu Deus Traz Chama Chama o Chama o guarda Chama o outro Meu Deus O bandido tá matando O meu Nossa, o bandido se rendeu O que que aconteceu? Meu Deus Só foi eu sair de lá O bandido roubou aqui, mano Pra você ver Que filho da mãe Olha que ordinário, véi É robô mesmo, mano Capiroto O bicho roubou mesmo Tá, deixa eu ver aqui, galera Ó Então eu vou construir duas casas aqui Tá, do jeito que der, mano Na verdade, é Eu acho que a única maneira De construir casa aqui Vai ser, tipo Assim Depois eu vou construir outra aqui Mas eu preciso de tirar esse Tá vendo? Vocês tão vendo aqui, né Que tem um metal parts aqui, ó Tá vendo? Tá bloqueando Não consigo construir nada ali Enquanto aquele metal parts Estiver ali Então É Esse metalzinho aí Tá me Tá me Tá me complicando, mano Tá me complicando Enfim Eu vou construir mais duas casas aqui também Tá Quatro casinhas aqui Pra Pra nossa Querida Galerinha morar Tá Com essas quatro casas, inclusive Eu já consigo Ficar de boa Né Tá, mano O pior é que não tem como Prender o bandido, velho Porque eu não tenho o xerife, né Ah, meu Deus do céu, viu Pelo amor de Deus Os residentes Ah Podem desenvolver Para o próximo nível Agora sim, ó Na verdade Eu acabei de descobrir, mano Eu tenho que desenvolver A galera Para o próximo nível Eu tenho que clicar neles E desenvolver o próximo nível É isso que eu tenho que fazer? Ah Eu preciso de construir uma igreja Senão eles Eles ficam putos, velho Preciso de construir uma igreja Tá, galera Então eu tenho que construir uma igreja Essa igreja aqui, tá ligado? De madeira A tenda não serve Tem que ser uma igreja mesmo Ok Né Vamos construir então uma igreja Tá, mas aonde eu vou construir essa igreja? Hum Boa pergunta, senhor Cara, eu não sei Acho que eu vou construir ela Mano, aqui não, velho Aqui tá muito longe De tudo E de todos Tá Acho que eu vou construir ela aqui mesmo Tipo, meio de ladinho assim Enfraga Ou não Na verdade eu posso construir ela de frente Aqui, ó E aí depois do lado da igreja Eu vou construir umas casas aqui e tal Boa Deixa eu ver o quanto que ela custa Nem olhei Tá, é tão tranquilo Dá pra construir Tá, a gente lá vai fazendo aqui o programa Meu Barraco Minha Vida 3 Né Terceira etapa do programa Meu Barraco Minha Vida Porque tá foda Depois também eu vou destruir essas tentas Mano, eu falei desde o início que eu ia destruir essas tentas Eu não destruí até agora, mano Porque eu tô com muita pessoa, tipo Fudida, tá ligado Nossa, o bandido tá correndo aqui Mas ele não tá assaltando mais, né Tá, esse cara aqui também pode desenvolver o próximo nível Maravilha Na verdade, desenvolver esses caras pro próximo nível, galera É uma ótima ideia Porque dessa forma Eles vão pagar aluguel aqui Nas casas de classe média que eu construí, né Cada casa cabe 3 3 pessoas Então, mano, eu tenho espaço aqui pra 9 Né É, bastante gente, cara Então eu vou evoluindo mesmo, viu Obviamente Se for pra me dar dinheiro, moleque Ih, pode ir evoluindo Eita, o cara roubou O cara roubou mesmo Foi ladrão, aquele ali Não sei É, provavelmente E o meu cara não fez nada Seu sangrando ali Não é o Batman, mas seu sangrando Aliás, não é o Superman Tá, eu preciso de 9 classe média, né Eu posso ter até 9 pessoas de classe média Tudo bem Ó, o meu orçamento já tá quase equilibrado Mano, olha o tanto que reduziu o meu dinheiro Foi pra 5 mil já O foda é que eu tenho que ficar olhando, né, mano Quem que pode? Eu tenho que ir manualmente evoluindo a galera Pra classe média Isso aí vai ser meio chato, tá Não vou confessar Ah, maravilha 9 pessoas Maravilha O bom é que pelo menos Agora não vai ficar pessoas Sem casa, né Dos Pioneers Ainda eu tô construindo mais casa Eu nem precisava de construir Na verdade, né Porque a galera da classe média Aqui já mudou Dos barracos pra casinha Ok Cada casa dessa Me dá 36 de lucro Mano Como mudar Sua economia Da água pro vinho Em 2 segundos, né Alguns cliques O meu saldo passou De 90 negativo Pra 60 positivo Maravilha Eu vou construir mais casa De classe média Porque, mano Vai ser muito interessante Ficar evoluindo Essa galerinha aí, viu E eu acho que eles continuam Fazendo o mesmo tipo de serviço Tá, galera Eles continuam fazendo a mesma coisa A tendência, então Vai ser meio que escalonando, né A sociedade Pra Dos pobres Pra classe média E depois pros mercadores Que é o último serviço O foda é que os mercadores Eu não sei Os burgueses Safados aqui Eu não sei se eles fazem Todo tipo de serviço, né Porque os Cedars Eles fazem o mesmo serviço Que os Pioneers Eles só pagam Um aluguel diferente Eles só moram numa casinha Mais legal E consomem mais produto Só isso A diferença é essa No geral É a mesma coisa E eles Então Tudo bem Tá Deixa eu ver aqui, mano Eu tô Mano, eu tô com bastante Bebida, né Bastante cachaça Tem muita cachaça Tem bastante pão também, mano Pão Como é que tá os pão? O que é que sabe é dos pão, velho Pão Tem três pão só aqui É, quatro agora, né Maravilha É, tá Tá nem aquele jeito Tá, eu preciso de Galera Na verdade Eu vou ser sincero Pra vocês Sabe o que eu tô precisando De fazer? Olha, liberou o xerife Isso é bom Isso aqui é bom, tá Vou falar pra você Isso aqui é muito bom Porque eu vou poder Prender os bandidos E outra coisa Que eu não fiz até agora É atacar a base dos bandidos Né, mano Eu sei que tem uma base bandido Aqui que tem duas tendinhas E tem uma base dos bandidos Aqui que tem uma tendinha Será que se eu pegar Os meus dois soldados Os meus dois gunslingers Que eu consigo matar ele? Boa pergunta, velho Eu acho que eu vou tentar Fazer isso Galera, vamos fazer uma ofensiva Mas antes eu vou botar Pra comprar metal Tá, mano Porque eu tô precisando Bastante Vou parar de vender isso aqui Para Isso, obrigado Vamos comprar metal então Comprar aqui uns 30, tá É caro pra caramba Eu sei Mas fazer o que eu preciso É um recurso que eu preciso E por enquanto Só tem como eu comprar Filhos Eu tô mandando vocês pra cá Mano, de vez em quando O comando do jogo Ele é meio bugado, velho Vamos lá Ataque isso aqui pra mim Por favor Será que dois Vai dar conta de atacar? Isso Destrói Só um bandidão aqui, mano O cara tá Ele saiu Oh, meu filho O que vocês estão fazendo? É, mata Dois caras contra um Mata de boa Maravilha Supimpa Tá, ficou um Ele atirou no cara meu? Não, nem atirou Só destrói essa tenda Isso Maravilha Dá pra me prender ele Mas não tem como, né, velho Esse que é o problema Residentes podem ir pro próximo nível Eu sei Mas eu não tenho casa pra vocês, cara Então, aguardem Aguardem Vocês vão Vão ser Vão sair de boa Tá, então, mano Não tem como matar esse cara, não Em vez de prender Ele quer matar ele Mata Cara, não tem como, não Fire Não, eu despedi ele Não Ah, eu sou Uma mula Alguém me dá um tiro Cara, me dá um tiro Eu despedi o cara Eu não queria despedir Ah, meu Deus, velho Tá Eu, eu, eu Na verdade eu me fire Eu, mano Deve ser atirar, né Com a arma Não, é fire de demitir Despedir Eu despedi Mano Por que que eu fiz isso? Eu sou um retardado Alguém me dá um tiro Por favor Tá, pelo menos eu despedi O cara que tava com a pistola Não o cara que tava com a rifle, né Tá Menos mal Mas não deixa de ser uma bosta E outra coisa Eu preciso de mais estábulo É, tá Tenso Preciso de um estábulozinho Viu E Tá, eu acho que o programa Nossa O cara roubou 215 ali de grana Mano É foda, velho Os caras roubam demais Rouba mais que os políticos Aqui no Brasil Você tá maluco, fi Tá, o xerife tá aqui Mano Eu vou construir o bagulho do xerife Do lado da igreja Porque, né Já fica abençoado, né Mano Já converte os prisioneiros ali Já Pro cristianismo E GG, fi Já abençoou os caras E já era Esse aqui que eu tô precisando Toll Toll Smith Que é o cara que faz ferramenta Exatamente Ele faz ferramenta De barras de ferro E carvão Então Eu vou precisar de minerar Barra de ferro E carvão Que eu tô vendo aqui Que tem como Maravilha Toll A gente já destravou um monte de coisa Aqui agora E o que é isso aqui? Watchtower Ah Aumenta o alcance das armas Isso é bom de colocar Tipo Nas Nas extremidades Da Da nossa cidade, né Porque se os bandidos Estiverem fugindo O cara só Tá Só na riflezinha Tá Mas depois eu vou construir isso Então Mano, da hora Bem da hora Tá Mas eu vou construir o xerife Acho que o xerife Ele deve andar armado, né Não é possível O xerife deve andar armado Não é possível Tá Tem a fazenda de gado Deixa eu ver o tamanho dela Nossa É gigantesco Velho Nossa senhora Tá E eu tenho que construir Um lugar de Temperado, né Mano Isso aqui é foda Parceiro Construir esses bagulhos Um lugar de temperado Mano, os meus caras Estão pegando madeira? Eles não conseguindo pegar madeira? Boa pergunta Porque eu tô vendo aqui Que eles estão Eu botei eles pra coletar madeira Em lugares que não tem madeira Aí fica difícil Né Fica bem complicado Mesmo assim Cara Olha o tamanho dessa cidade Essa cidade tá muito grande Mano Tá muito grande Tá galera Eu vou esperar aqui então Construir o xerife Tá Esperar construir algumas coisas aqui Porque mano Realmente não tem o que fazer agora Pelo menos minha economia Agora já estabilizou Bem demais Tá As coisas estão de boa agora Então galera Vamos lá Novidades Bem Construir a igreja Construir o negócio do xerife O negócio do xerife Eu gostei bastante Basicamente Quando você constrói A delegacia A casinha do xerife Ou também Que serve como cadeia Tem até a plaquinha aqui Cadeia Jail É Bem no estilo Velho Oeste mesmo Né Você basicamente Tem três policiais Tá Três xerifes aqui E os três podem trabalhar Em áreas diferentes Então o que eu fiz Basicamente O Gunslinger Continuou vigiando aqui A nossa querida e maravilhosa Prefeitura Ele tem uma rifle É o mais poderoso Os policiais Ele só tem pistola Então eu coloquei Um cara aqui Um xerife Pra um depósito Outro xerife Pra outro depósito E um pra vigiar A cadeia Porque porra Tem que ter um grupo Onde está a cadeia Eu não sei se tem fuga Essas coisas Mas depois eu vou dar uma olhada E outra coisa também Eu acho que agora Pra finalizar o vídeo A gente vai fazer O último ataque A base Dos bandidos Ok Vou pegar aqui Os meus caras E vou tentar Atacar lá os bandidos E vou ver se eu consigo Prender eles Tá Cara Eu acho que o comando Do jogo Ele é muito bugado Galera As vezes eu fico Clicando 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 Pros cara aí E eles não vão Ah isso Tô clicando 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 Os cara não vai Não vai Não vai não Vai entender Não dá pra entender Tá Os cara tão aqui Meu Deus Tem um bandido Olha o tanto de vezes Que eu tenho que clicar Botão direito Pro negócio ir É meio bugado Esquisito Enfim Pelo amor de Deus Alguém vai lá Pegar aquele bandido O cara tá roubando Ali Obrigado Foi pro saco Morreu 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 É filho Oh mais um aqui Meu Deus do céu Mas que coisa Hoje é meu dia de sorte Na hora que eu mando Meus caras tudo aqui Os caras começam a roubar Coisa boa Já era Já era parceiro Foi pra vala Tá Sete palmas do chão Então vamos lá galera Vamos atacar então Os bandidos Tá Um tá de cavalo Inclusive tá de rifle Também Mano Eu tô trazendo sem querer Um cara ali Que não tem nada a ver Com a história Tá ok Vamos lá Três xerifes e um gunslinger Com rifle Maravilha Vamos começar a atacar aqui então Vai sair Provavelmente os caras vão sair da casa Da toca Aí a gente né Só vai no Bang bang Moleque Pimba na bachaca Vamos fi Ataca Mata os caras primeiro Deixa de ser trouxa Tá Um eles mataram Eita Eles mataram o meu também É galera Tudo vem com preço Tá ok Eu acho que Dá pra prendê-lo ali Tá ok Ah não Eles mataram o meu Não Mentira Mentira Pegadinho Mentira Ou eles mataram Não sei Tem três xerifes aqui Não tem Não entenderam não Então quem que é esse cara aqui Não Era um xerife Ué Eu tinha quatro então Eu não estou entendendo isso aqui Ou eu tenho só dois ali Eu que tô louco Brizadão Não Ué Ah É porque tem um cara aqui Que na verdade é um caçador Ah Tinha um caçador com rifle aqui Caramba Tá Será que tem como eu mandar o xerife Prender o cidadão Tem né Ah moleque Você tá preso Ah Primeira Primeira prisão Aí ó Destruímos o último acampamento de bandido Que tinha aqui Aí tá Pô Que isso parceiro Nossa senhora Tá louco Tá ok Destruímos o último acampamento Ainda prendemos um meliante ali Agora sim Maravilha galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então Tá Próximo episódio O que eu vou fazer Primeiramente eu preciso de aumentar mais aqui ainda Mais três pessoas da classe média O Settlers Evolui mais três pessoas Inclusive uma boa maneira de evoluir É se você vir aqui no menuzinho Que você vem aqui ó Já clica aqui ó Puf Evolui Entendeu Aparece aqui os caras que dá pra evoluir Eu não sei qual que é o critério Pros caras evoluírem Tá ligado Eu não sei qual que é O jogo ele me seleciona aleatoriamente Os caras né Sei lá Enfim Pronto Evoluiu Tá de boa Olha a evolução Moleque Vou encerrar esse vídeo aqui então Próximo episódio Nosso objetivo vai ser Minas Exatamente Minerar Minério Começar a produzir Metal Parts Por conta própria Tá Ter uma autossuficiência Nessa parada E também a gente já tem que começar a pensar já A começar a evoluir Pros mercadores Tá Pra isso a gente vai precisar de peixe Que é algo que provavelmente Eu vou ter que conseguir no rio Né Imagino eu Ou importando É No caso A gente provavelmente vai ter que construir Uma segunda cidade Tá Vai ser uma cidade pequena Tipo uma vila de pescador Que vai servir somente como Uma Uma Cidade auxiliar Né Meio que satélite Da nossa cidade aqui Que é o Vicenteville Tá Então Vai ficar da hora Mano É Meio que A tendência é essa Né Você construir várias cidades satélites Pra É Ajudar a sua cidade principal Né Que é a primeira cidade Achei da hora esse esquema do jogo até Enfim Eu vou encerrar o vídeo aqui então Se gostaram por favor Não deixe seu like Adicione o seu rio Se você também te curte Compartilhe esse vídeo Na página do canal Até na descrição Dicas, contínuas e sugestões Deixa o nosso comentário Isso é muito importante Isso aí galerinha Muito abraço a todo mundo Valeu Até a próxima Fui